Na noite sempre tem, de dia tem também, não confia em ninguém Respeito é pra quem tem, não mostra que é bem, bem, bem Neguinho, uma chave, bitrinho na rima, devasto no grave, caminho ensina Venho de berço, pescoço um terço, partura mereço, manda no endereço Agradeço meu chapa, uma criaca, nós saca a matroca, balada de faca e não faça pirraça Cara de tonto aparenta, embaixo da blusa 1.40, aguento, enfrenta Tô 100% argumento pra vir, e essa lamento quebrada quem é? Função e quadrilha na bota os gambé, pela picatilha de polo listrada Nike é, progresso quebrado e muito axé Respeito é pra quem tem, não mostra que é bem, bem, bem Na febre vai e vem, a noite dá de cem Respeito é pra quem tem, não mostra que é bem, bem, bem Na febre vai e vem, a noite dá de cem, de cem Homem, bomba, boom, pressão, pretão, polícia, opressão ou não Quero a minha cota, jão, seja um real ou um milhão Mas é meu, não cisca, pisca, trisca, fiscaliza O mão lisa, brisa, frisa Bingo, qualquer quebrada é bem rindo É o bonde, é o bonde, não se esconde onde for bater de fronte Não é de ontem, quer o teste Centro, leste, sul, oeste, feste, investe As firma, trampa, norte, samba, tá a pampa Mó conceito, sai dos VQ, pro mundão e é daquele jeito Respeito é pra quem tem, não mostra que é bem, bem, bem Na febre vai e vem, a noite dá de cem Respeito é pra quem tem, não mostra que é bem, bem, bem Na febre vai e vem, a noite dá de cem, de cem Nipe do gueto, bandida é afim, de falcão na pista, colhe os tins Já passou a mil, na volta civil, a rota nem viu A moto e seu tio, sem B.O. menor, compensar é melhor Esconde em Mocó, soma em Coral Quem infeste, lata, tequila da prata Raca do Blunt, diz que pirata, chape no mata No sol da PG, moleque ótimo são, já quase não, hein Eu cresci na função, lá do Zimbabue Só meus pés, sabe as 10 de fortalecer Os vilão no que vão, onde estão? Pode estar no peão, infestar, conquistar o mundão Na missão pedirão, produção, perdão não Curdição, curtirá pra tirar um cifrão Respeito é pra quem tem, não mostro que é bem, bem, bem Na quebra é vai e vem, a noite dá de cem Respeito é pra quem tem, não mostro que é bem, bem, bem Na quebra é vai e vem, a noite dá de cem, de cem